Gente, em dois minutos começa a semifinal do The Voice. É tudo ou nada para os candidatos que se superaram para chegar até aqui. E a gente está com um amigo meu, queridíssimo, que é cantor, compositor, que já participou também de competições, que é o Tiaguinho. E aí? Como é que foi participar de uma competição? Cara, para mim era tudo muito novo, eu tinha 19 anos de idade. Menino! É, eu nunca tinha cantado com o microfone na mão. Como assim? Você cantava com o? Porque eu só cantava com o cavaquinho aqui na frente. Então, tudo era novo. Cantar com o microfone era novo, cantar na televisão era novo. Cantar outras coisas que não eram um pagode era novo também para mim. O pagode sempre foi em sua praia. Sempre, sempre foi. Então, para mim foi um mix de emoções e de superações. E se daqui para frente a gente prometesse não brigar E sendo diferente pegar um tempo livre e viajar Nessa altura os candidatos já estão mais famosos. O que muda na vida do artista quando ele começa a ganhar fama, assim, nesse comecinho? Eu acho que vai aumentando a responsabilidade E você também começa a se cobrar um pouco mais, eu acho. Acho que você tem que saber dosar essa responsabilidade também. Porque a música não pode deixar de ser uma diversão. Você não pode perder a essência que te trouxe até ali. Gente, começa agora a semifinal do The Voice E você participa fazendo comentários ao vivo no Twitter. Um beijo e até lá.